Os amantes do BMX estão festejando muitos ótimos resultados conquistados pelos atletas. Em Americana, São Paulo, aconteceu o Campeonato Brasileiro da Modalidade, que envolveu mais de 820 competidores em diversas categorias, como a do Alisson, categoria Boys, 13 anos. O garoto conseguiu ser campeão brasileiro em uma única etapa. A corrida de alto nível, tá ligado? Nós era acostumado com o Campeonato Paulista, não era essa a estrutura tudo. Tem um campeonato, poste de caldo também que nós vai, não é a coisa do brasileiro. O brasileiro foi dois dias de corrida, foi a cruz, era a 20. Teve bastante piloto, deu pra cansar bastante. Você vê lá, muito, muito diferente, o tanto de piloto, a galera lá, tem arquibancada, tudo certinho. Não é da mesma estrutura. Preparamos bastante, o Migai, meu treinador, todo dia. Indo na pista largar, treinar passagem, pular, fazendo de tudo pra ter um bom resultado no Campeonato Brasileiro. Na academia também, mudamos o treino, colocamos o treino mais difícil pra poder ir pra ser campeão. Eu, logicamente, eu já tava liderando o Campeonato Paulista, eu já fui com a cabeça pra cima. Eu falei, ó, os mais difíceis vai ser quem eu não conheço. Eu fui lá, fiz o que eu sei, graças a Deus consegui ser campeão. Mas não tinha essa certeza absoluta que eu ia ser campeão, não. Vinícius participou da categoria Boys 12 anos e ficou em sexto lugar. Um excelente resultado em meio aos 32 pilotos. Minha competição foi muito acirrada, muitos pilotos na corrida. Teve classificatórias, semifinal, final. Eu lutei muito pra poder chegar na final com garra. Cheguei, peguei uma colocação não muito boa, mas eu fiquei muito feliz com esse meu resultado. Uma colocação muito boa pra um campeonato brasileiro desse. Pra mim foi uma coisa muito alegre, o sexto melhor do Brasil da minha categoria. Eu tô muito feliz. Eu acho muito legal representar Andradas, como no Paulista, no Brasileiro e em outras corridas também. E a gente aproveitou a proximidade, que os custos eram mais baixos. E a gente foi pro americano no sábado, né, Alisson? Vinícius também. O pessoal treinou bastante lá e estavam preparados pro domingo. Na verdade, eles são pilotos do Andradas Sports Club, que representam o Andradas. O Alisson, ele foi convocado pra representar o estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo também participava pro estado. E por que o estado de São Paulo? Porque o Alisson, ele é bicampeão paulista e não mineiro, porque a proximidade do estado de São Paulo é maior. Então, ele é filiado na Federação Paulista de BMX. Então, ele, além de ser sido campeão brasileiro individual, ele foi campeão brasileiro também pro estado, representando o estado de São Paulo também com demais atletas. O Vinícius representou o Andradas Sports Club. Ainda de acordo com o Júlio, o Andradas Biscross conta hoje com a participação de cerca de 50 atletas. Destes, 15 participam de competições federadas. O campeão brasileiro é a primeira vez que a gente tem. A gente já teve no passado campeão paulista, o André. Tivemos quarto lugar no sul-americano com o André, quinto no sul-americano comigo. Mas campeão brasileiro é a primeira vez. E é um título muito difícil, muito concorrido. São muitos inscritos. E quem vem de longe não vai pra perder, não vai pra fazer turismo, vai pra ganhar. Inclusive, o que ia ser vice-campeão caiu na linha de chegada, tava um pouco atrás do lado, se era do Rio Grande do Sul. Então, o pessoal viaja quilômetros e quilômetros pra disputar essa competição. Mas ele teve que passar pelas classificatórias. A primeira ele ficou em segundos. Aí ele corrigiu o defeito que ele teve. Depois o resto ele ganhou todos. Ele não soube que foi andar atrás. Foi até engraçado. Foi a mesma coisa torcer pra um time de futebol que só ganha. Fica sem graça. Alisson e Vinícius foram homenageados pelos professores e amigos da Escola Coronel João Mosconi durante uma competição de futebol. Uma alegria pra eles. Pessoal, o Vinícius conseguiu ficar em sexto lugar também. Não é pra qualquer um isso, tá bom? Brasil inteiro participando aqui, ó. Olha o seu Vinícius. Um orgulho pra nossa escola. A Escola Coronel João Mosconi sempre foi, assim, um celeiro de campeões. Porque em vários esportes, vários alunos já se destacaram aqui da nossa escola. E o que mais me surpreendeu agora é o esporte deles, né? Porque o BMX é um esporte, assim, que não é muito divulgado. Igual o voleibol, futsal, handball, natação. E aqui em Andrada está muito interessante. A gente ter um campeão brasileiro na nossa cidade e aqui a gente ter a honra de ter na nossa escola é um orgulho muito grande. Ainda mais o Alisson e o Vinícius, que são dois excelentes alunos. Alunos comprometidos com a escola. Alunos de bom rendimento. Alunos que têm foco. Eles sabem onde eles querem chegar. Eu acho que isso é muito interessante. Além da gente falar dos alunos, também falar dos pais, né? Que incentivam os filhos, que colocam no caminho certo. E o esporte livra os nossos jovens de tantas coisas e faz eles enxergar um futuro tão bonito. E a escola, estando participando disso, é muito interessante. O Andradas Biscross Clube abre espaço para a participação de atletas de várias idades. João Otávio, de sete anos, começou a correr com quatro. Ele também participou da competição em Americana. No Campeonato Paulista, está em terceiro lugar na sua categoria. Eu desci o gate e ia pedalando e conseguia. Eu treino muito, eu corro. Lorenzo, de seis anos, participa da categoria Boys Expert. Eu desci o gate, treinei a largada e eu treinei a equilibrada no gate. E valeu muito a pena eu ter participado. Minha expectativa agora é ganhar o Campeonato Paulista, esse ano. Vamos começar a treinar bastante. Vai ter um podo americano aqui no Brasil. Nós vamos estar lá, correndo, representando Andradas. É a primeira vez que você pula uma rampa. Você vai lá e conta para todo mundo, ó, velho, consegui pular uma rampa. Isso aí é gostoso. Você vem aqui, eu chego aqui na escola, eu fico até alegre. Meus amigos, tudo parabéns. Todo mundo vem me parabenizar. Fico muito contente com isso. Ver todo mundo estar na torcida por mim. Quero agradecer, primeiramente, Deus. Agradecer ao Migai, meu treinador, por sempre estar em cima de mim, sempre dando o melhor para me treinar. Meu pai também está junto comigo em todas as competições. Ele vai lá, mesmo que uma classificatória eu fico em segundo, ele fala, ó, mesmo que você perder hoje, você é o meu campeão. Agradeceria muito ao meu pai, minha família inteira, ao povo do grupo, que me ajudou muito, muito mesmo nas corridas. O Migai, que sempre me deu uma força nos treinos, na corrida, ajuda em todas as competições, ele ajuda nós.